Bom dia, bom dia pessoal, Lourival Neves mais uma vez no canal para vocês, fazendo um vídeo novo Hoje nós estamos em Udine pessoal Hoje nós temos somente um cliente, tá? Hoje pela manhã E o vídeo aqui é somente para poder mostrar para vocês aí como que é, né? O local aqui Já registrei para vocês alguns vídeos, né? Aqui na cidade de Udine Nos momentos que eu passei por aqui e esse é mais um daqueles, né? Somente para poder fazer aqui com que vocês possam ver como é que é o início da manhã Agora são 8 horas e 10 minutos da manhã Temperatura externa aproximada Está em 13 graus Celsius E a área que a gente passa aqui é somente essa, né? Não chego a passar dentro da cidade, já passei Em outras ocasiões já passei Porém Preciso dar uma abrida aqui para sair Porém nesse cliente que a gente vai agora, né? Não dá para passar ali onde a gente já passou em uma outra situação E vamos que vamos, pessoal! Acelerando devagarinho Aqui tem que estar sempre bem atento aqui para entrar Esse horário agora é o horário que o pessoal está chegando Chegando nas empresas, né? Para trabalhar 8 horas da manhã geralmente é horário de entrada, né? Outros estão levando os filhos para a escola Ou acabaram de deixar os filhos na escola E assim vai Porque aqui tem muita empresa que trabalha por turno, né? Então trabalha por turno E aí fica embaçado Daqui para frente, né? Vocês já conhecem a estrada Eu já registrei para vocês aqui esse pedacinho aqui Eu já registrei para vocês aqui várias vezes Pudine é um local aqui que é bem extenso também É bem grande, né? Tem várias empresas É bom para... Bom para recomeçar, para iniciar Não está longe da praia, né? Do mar No caso o mar que é mais limpo aqui Aqui por perto da minha cidade Da onde eu moro É esse aqui de Trieste Então não está muito longe de Trieste também Está mais perto do que Porto Enone Não sei falar para vocês como são as comunes aqui, né? As comunes aqui são enjoadas para poder fazer documentação Eu sei que lá em Porto Enone é embaçado Não aconselho ninguém a fazer documentação ali em Porto Enone Porque é embaçado ali Se alguém veio ali e fez com tranquilidade Beleza Mas pelo que eu já percebi ali é embaçado Não é muito aconselhável fazer documentação ali não Vídeo aí de hoje Aproveitar aí pessoal Comentar aí Tem alguns inscritos no canal Então aconselho é dar uma olhada nos vídeos antigos aí, né? Onde a gente fala sempre Sobre habilitação Sobre locais ali Para onde iniciar, né? O processo Aqui na Itália E É sempre aquele mesmo assunto, né? Se vai estar vindo para cá Vai começar a vida aqui Qual local, né? É o melhor para poder iniciar Então sempre a região norte da Itália, tá? Da onde, Lorival? Parte ali de Faz um risco no mapa ali De Firenze para cima São os locais melhores para estar Procurando viver, né? De Firenze para cima Aí as outras partes para baixo Ali, né? O sul não parte de Firenze para cima, tá pessoal? Ah, o norte O norte da Itália não é de Firenze para cima Mas aonde vai ser melhor Para recomeçar e reiniciar Alguém que vai procurar trabalho É dali para cima Tá? Dali para baixo Tem trabalho? Tem, mas é menos, né? Tem, mas é menos Então aconselho a estar ali Daquele local para cima Porque muita gente vem, né? Daquela área ali de Roma Nápoles Dali para cima O pessoal vem para essa região aqui Para trabalhar Então Quando eu falo Vem para o norte da Itália É para vir para os confins, né? Onde faz os confins ali Os limites ali com os outros países, né? E quando eu digo Onde é que tem mais trabalho aquilo ali Não quer dizer que aqui é como nos Estados Unidos Que a pessoa chega aqui E está sem documento E vai conseguir trabalho Não Aqui para trabalhar Tem que ter documento tudo certinho Tem que estar com todos os documentos na mão Tudo bonitinho Porque senão não consegue trabalho E quando eu falo toda a documentação É documentação completa Para viver na Itália Tá? Não é documento de Que está aguardando alguma coisa Não É documento completo Na mão Aí a partir dali Você vai conseguir trabalhar Com respeito à habilitação O pessoal pergunta também muito É sempre aquele mesmo discurso, né? Vou fazer habilitação no Brasil Vou fazer na Itália melhor O ponto principal é você pegar experiência Se você tem intenção de trabalhar com caminhão É você pegar um pouco de experiência Em trabalho com caminhões, né? Para você não chegar aqui E não ser um que não sabe nada Nunca subiu num caminhão Então, assim O ideal é você pegar a sua experiência aí no Brasil Para pegar a experiência Você vai precisar ter a carteira aí no Brasil Se por um acaso Você não conseguir pegar essa experiência no Brasil Você pode fazê-la aqui do zero Sabendo que vai ter a dificuldade com a língua também Para poder fazer Fazer habilitação Vai ter que ir na autoescola Estudar E fazer com todo aquele procedimento Dar uma olhada nos vídeos antigos aí Que tem registrado no canal E aí você vai ter uma noção, né? Mas você vai ter dificuldade Um pouco de dificuldade com a língua Que você vai precisar ler ali Estudar, responder perguntas Fazer todo aquele questionário ali De autoescola Que faz aí no Brasil Quando você está tirando carteira E depois ir na motorização No dia marcado Que é como se fosse o DETRAN Para poder fazer o teste Aquele teste que faz no computador ali Respondendo perguntas ali Superou as perguntas A partir dali você começa a pegar as classificações A carteira B, C, D Se você quiser pegar a D A letra E Que é para trabalhar com Caminhão, né? Engatado na carreta E assim vai E o tempo que demora Depende de você Depende de você Você vai precisar estudar E passar naquilo ali E fazer os exames depois O exame Técnico, né? Que é a parte que você faz Como se fosse escrita E depois a parte De direção Então vai depender sempre de você Pode demorar aí Acredito que para você pegar Todas as categorias Partindo do zero Uma pessoa que chegou aqui agora Vamos botar um ano e meio aí Um ano, um ano e meio Depende sempre de você E da sorte que você Também estiver ali Com a autoescola, né? Porque tem que ter os grupos ali Feitos Montados Para que você consiga Entrar num grupo Para estudar Para fazer as carteiras Sinal É complicado Depende de onde você está E a sorte que você vai ter também E é isso Não dá para dizer para você Não dá para te falar Não, faça aqui Ou faça no Brasil Se você fizer no Brasil Você vai precisar Ir a Portugal Para converter Todas as suas categorias Se lá em Portugal Converte Número um, né? No caso Número um Se você fizer no Brasil Todas as categorias Quando você chegar E você tiver a intenção De viver na Itália Você vai precisar Ir a Portugal Depois de estar Com toda a documentação Na mão Tudo perfeito Você vai precisar Ir a Portugal Para poder fazer a conversão Das suas categorias lá Se Portugal Converte tudo Que eu não tenho certeza Se converte Todas as categorias Número um Número dois Se você chegar aqui Mesmo que você tenha Todas as categorias E você não for A Portugal Você vai precisar Fazer a letra C e a letra E E o Ticuti Aqui na Itália Se você não for A Portugal Porque aqui na Itália Não converte Todas as categorias Do Brasil E ainda não está Convertendo Nem mesmo A categoria B Então Se não tiver Se não tiver Convertendo as categorias B Aqui na Itália Quando você chegar aqui Então você vai precisar Fazer todas as categorias aqui Gastar uma grana aqui Fazer todas as categorias aqui Então é simples Não tem Não tem dificuldade De entender Esses detalhes aí Vai ser um processo Lento Um processo Que tem que ter cabeça no lugar Para fazer todos esses Esses movimentos aí Não quer dizer que Talvez você faz Uma programação completa Aí no Brasil Ah vou chegar lá Vou fazer assim Vou fazer assado Chega aqui Chega aqui Tudo muda E aí você talvez Vai ter que Na grande maioria das vezes Você vai ter que pegar Um outro trabalho Para fazer Até você conseguir Se localizar Se adaptar Enquanto você Está se preparando Para trabalhar Como motorista É muito difícil Você Dar a sorte De chegar aqui Converteu em Portugal Conseguiu trabalhar Como motorista Tudo deu Tudo deu Do jeito que você planejou Tá Eu vim para cá Sem plan Eu vim para cá Sem plano Do que Do que eu ia trabalhar Cheguei aqui É Eu consegui trabalho Na área de mecânico Que é uma área Que eu já tinha conhecimento Não vim planejado Para trabalhar como mecânico Tá pessoal Eu vim para cá Tinha meu irmão Que me dava apoio Que ia me dar apoio Eu sabia que Trabalho Eu ia conseguir Algum tipo de trabalho Eu ia conseguir E A gente está Acostumado a trabalhar Eu já estava Acostumado a trabalhar No Brasil Não sou um Que saiu Do Que Trabalhava ali De vendedor Estou vindo do escritório Alguma coisa assim Mais leve Acostumado a fazer Serviço pesado E é isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Porque senão Vai ficar muito longo Então siga As orientações Veja aí O que pode ser De proveito Para você Com as informações Que a gente passa No canal A intenção É sempre ajudar A pessoa Ter uma noção Do que encontrar Quando chegar aqui E saiba Que nada Será fácil Nada será fácil Pode ser Que você dê sorte Pode ser Tá É para te desanimar Não é para te desanimar É somente Para dar uma clareada Na mente aí Para chegar aqui Já sabendo O que que tem Pela frente Beleza E é isso aí Um grande abraço Para vocês A gente se vê por aí Fui